COZINHAR A BRINCAR E o que é que nós vamos colocar lá dentro? Nada mais, nada menos que uma deliciosa, um delicioso, um magnífico, fantástico creme feito com gema de ovo, maionese e cenoura ralada. Muito bem. Este ovo, por acaso, não é de galinhas francesas, são da minha tia Zulmira que faz criação. É verdade, eu estive a cozer o ovo antes de começar o programa, mas tinha esperança que as galinhas da tia estivessem com 50 e tal graus de febre para pôr em os ovos já cozidos, é que sempre dava menos trabalho. Bem, adiante. Só vamos aproveitar a gema para o molho, mas não vamos deitar fora a clara. Muito bem, tiramos então a gema, uma para aqui e outra para aqui. Claro, fora. Fazemos isto ao outro ovo. Agora colocamos as nossas gemas na tigela. Um bocado de cenoura ralada. Por fim, é só preciso juntar a maionese. Muito bem, agora vamos misturar isto tudo até ficar numa pasta cremosa. Muito bem, e pronto. Já temos o nosso creme para barrar. Mas como em quase todas as sanduíches, o condimento vai dentro do pão. Convém abrir-o ao meio. Uma faca, por favor. Cá está. Fazemos um pequeno corte. Com cuidado, atenção. Sempre a pedir ajuda a um adulto. Cá está. Muito bem. E agora sim, preparamos para barrar então este delicioso creme. Cá está. E agora é só comer alarvamente. Ou como se diz em francês, alarve mal. Bem, vocês hoje não acham graça a nada, não é? Bem, adianta. Muito bem. Bom apetite. Ops, pardão. Não parlam, pá, avec la nourritura dans votre bolsa. É como quem diz, não se fala com a boca cair. É uma desculpa, cara. Hein? Tchau. 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 Tchau.